E bacana, a nova Iemanjá, uma estátua da Iemanjá, será inaugurada na Avenida Marechal Castelo Branco. É, Cintia, a gente tem o conhecimento de que a estátua da Iemanjá, que fica aqui na Marechal Castelo Branco, ela sofre diversas depredações constantemente, as mãos quebradas, o rosto pintado, até fogo chegaram a colocar na estátua de Iemanjá, que fica na Marechal Castelo Branco. Mas agora, a Associação de Terreiros aqui de Teresí, do Piauí, comunicou que uma nova imagem será implantada, a orixá, que é ligada ao mar, vai então ocupar o lugar da antiga estátua de Iemanjá, que a atual, no caso, é uma estátua branca e a nova é uma Iemanjá preta, cheia de adereços, conchas e uma roupa até mais elaborada, seu famoso manto azul. Essas pessoas contaram com o apoio de um empresário para cobrir os custos da estátua da imagem. E outra novidade é que também será colocada uma estátua bem parecida no polo cerâmico daqui de Teresina e faz parte da revitalização que está acontecendo nessa região. No monumento da Zona Norte, além de Iemanjá, Oxum, a orixá da fertilidade, do amor e das águas, também vai contemplar os povos dos terreiros. A implantação da nova Iemanjá na Marechá do Cachelo Branco vai contar também com outras atividades religiosas, está marcada para o domingo e também vai ter uma solenidade com várias entidades que pertencem aos terreiros daqui do Piauí. Ah, que bacana, né? Está muito bonita. Muito bonita, realmente. Já, já vai ter problemática, né? Por causa disso aí, mas é mesmo. A sociedade é uma sociedade plural, uma sociedade que respeita religiões, é assim que tem que ser. E tomara que, de fato, dessa vez, parem de vandalizar a imagem de Iemanjá.